Olá pessoal, tudo jóia? Então, dando o segmento aí as ferramentas que eu vou utilizar para fazer meus próprios móveis, aqui eu adquiri esse paquímetro, esse paquímetro aqui ele é digital, ele vai até 150 milímetros, então vou abrir aqui para vocês, ele é primordial, para quem vai fazer seus móveis e tudo mais, então ele tem os botõezinhos ali, para ligar e desligar, tem o botãozinho também para você fazer o zerar, fazer o ajuste, então, é uma ferramenta também de suma importância para você fazer seus móveis, então é isso aí, ele vem com estojinho, todo espumado, com espuminha enrijecida dentro, com estojinho, bem bacana, isso aqui eu comprei no Mercado Livre também, e, se eu me engano, parece que eu paguei, acho que eu paguei 75, acho que foi isso mesmo, 75 reais, então é isso aí pessoal, mais uma ferramentinha aí para a gente dar início ali, aquele projetinho nosso de fazer os próprios móveis da casa, show? Então é isso aí, beleza? Até a próxima!